Alô, é Luló! Tamo junto e misturado, Luló! É Piseiro! A Patrícia se apaixonou Pela pegada do vaqueiro lá no interior Ela já chegou querendo mandar Quando o vaqueiro é professor Ela queria ensinar, ela pediu pra sentar O vaqueiro deixou, ela ficou e sentou O raqueiro no chão, o vaqueiro quando viu Se jogou na pressão, misturou minha pegada Com a tua sentada, e o de 10 nota 10 E na tua sentada, e o de 10 nota 10 E na tua sentada, misturou minha pegada Com a tua sentada, e o de 10 nota 10 E na tua sentada, e o de 10 nota 10 E na tua sentada Eita, ponto expedido a nossa amiga senhora Vá beber sua cerveja Procura em Ceará A Patrícia se apaixonou Pela pegada do vaqueiro lá no interior Ela já chegou querendo mandar Quando o vaqueiro é professor Ela queria ensinar, ela pediu pra sentar O vaqueiro deixou, ela ficou e sentou O raqueiro no chão, o vaqueiro quando viu Se jogou na pressão, misturou minha pegada Com a tua sentada, e o de 10 nota 10 Na tua sentada, e o de 10 nota 10 Na tua sentada, misturou minha pegada Com a tua sentada, e o de 10 nota 10 Na tua sentada, e o de 10 nota 10 E misturou minha pegada com Na tua sentada, e o de 10 nota 10 Na tua sentada, e o de 10 nota 10 Na tua sentada, e o de 10 nota 10 Na tua sentada Vai! Um abração pro meu amigo Helio Lopes Tamo junto e misturado Eu e você, produção A nossa equipe nota 10 Alô, Jejeiro, parei de dar um grau Tá tudo ao rio Alô, é que é pelo piseiro Pode chorar Tamo espalhando por aí Quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento Sou eu Não valorizei Eu só vou ser amor Mas a primeira oportunidade Foi quem me trocou A roda gira A vila anda O tempo passa Tô no espaço da minha cama Teria ser que nem buraja Num pacote Só que nem aguarde E sai e fica na frente do pote Não perguntando o que ela tem Você não tem Vou te dizer, meu bem Não perguntando o que ela tem Você não tem Vou te dizer, meu bem Que ela fica diferente Que ela sinta diferente Bananana Com ela é mais quente Que ela fica diferente Que ela sinta diferente Bananana Com ela é... E que ela fica diferente E que ela sinta diferente Bananana Com ela é mais quente E que ela fica diferente E que ela sinta diferente Bananana Com ela é mais quente Tão espaiando por aí, que inquietimento fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Não valorizei, eu só vou ser amor Era a primeira por tinta de foi e me trocou A roda gira, a vila anda O tempo passa, tu não esquece da minha cama Queria ser que nem bolacha no pacote Só que nem aguarde sair, ficar na frente do pote Tão perguntando o que ela tem, você não tem Vou te dizer, meu bem Tão perguntando o que ela tem, você não tem Vou te dizer, meu bem E que ela quica diferente E que ela sinta diferente Com ela é mais quente E que ela quica diferente E que ela sinta diferente Com ela é mais quente, que ela quica diferente, que ela senta diferente Com ela é mais quente, que ela quica diferente, que ela senta diferente Com ela é mais quente Alô, conceição de miogó, alô, bonita e santa feira, alô, Mauritinho Bora, amigo do Paridão, bora, GG Mercado e um ponto só, organização Marcelo Andrade, o patrocinador oficial Olha o balançado do vaqueiro, meu Henrique Quer piseira, então toma, juiz do ator Eu disse, atenção mulher, eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Aduletante e bubom, eu sei que vai gostar Prepara meu swing, meu Henrique vai tocar Eu disse, atenção mulher, eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova E aduletante e bubom, eu sei que vai gostar Prepara meu swing, meu Edinho Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Olha aqui, aduleta, adul Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Chama meu swing, meu errei, que veneno, respeita meu pise Vai, vai Eu disse, atenção mulher, eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira, nova e adulta de bumbum Eu sei que vai gostar, prepara meu swing, meu errei, que vai tocar Eu disse, atenção mulher, vai Então vem praticar a minha brincadeira, nova e adulta de bumbum Eu sei que vai gostar, prepara meu swing, meu errei, que é Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Mandar um grande abraço pro parceiro Samuel Barro, vamos junto e misturado Bora, chama, chama meu Henrique Aqui é o diferenciado, aqui é o diferenciado, aqui é o diferenciado, aqui é o diferenciado Vai no balançado, vai meu Henrique Olha o piseiro, vai pra fora Isso é diferenciado O meu cheiro de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com albede Eu vou comprar cavalo, eu vou revarquejada Eu vou gostar de piseiro, mas vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, peraixada de pau Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, mas vou mais um jajel Mas coloquei minhas botas, entrei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu esquidor agora, vai ser no meio do mar Trocaram meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar, pois nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu esquidor agora, vai ser no meio do mar Trocaram meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar, pois nas vaquejadas do Nordeste 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 Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, mas vou mais um jajel Já coloquei minhas botas, entrei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu esquidor agora, vai ser no meio do mar Trocaram meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar, pois nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu esquidor agora, vai ser no meio do mar Trocaram meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar, pois nas vaquejadas do Nordeste Olha o piseiro, papá! Olha a minha vaquerinha! Alô, GG do Parida! Divulga aí o vaqueiro! Isso é diferenciar! Oh-oh, oh-oh, oh-oh Ai, all the time, mine Ai, all the time, mine Arruma as suas malas que eu vim pra tirar Você de vez daqui Arruma as suas roupas que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ai, all the time, mine 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 Agarra a senhora pra tu não ouvir Arruma as suas malas que eu vim pra tirar Você de vez daqui E vista a sua roupa que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô, Gegê do Palenão Divulga, meu amigo Isso é diferencial Alô, Pedro Sá Olha o balançado, eu tô vaqueiro, meu Henrique Olha o balançado, joga o meu swing Dora meu Edinho, percursa Vai no balançado E eu sou o cantor e vem passar mais um relato Agora eu tô na moda porque eu tô motorizado Eu sei que eu não tenho idade, você sabe como é É porque desmerecia, é que eu andava a pé É que o mundo girou, a vida deu em viradinha É que o mundo girou, a vida deu em viradinha Agora tô de modinha, agora tô de modinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Tô passando nessa rua, não fico apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fico apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Tô passando nessa rua, não fico apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Vai, meu rei, querido, respeita meu piseiro Bota o respeito de nossa amiga senhora Pedro Sô Vai, vai, meu rei, querido Minha equipe do piseiro, Conceição Paraíba E eu sou o cantor e vem passar mais um relato Agora eu tô na moda porque eu tô motorizado Eu sei que eu não tenho idade, você sabe como é É porque desmerecia, é que eu andava a pé É que o mundo girou a vida, deu reviradinha É que o mundo girou a vida, deu reviradinha Agora tô de modinha, agora tô de modinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Vai, meu rei, querido Chama meu suí, aqui é o diferenciar da pisadinha Gegê do Paredão e Filho do Paredão, divulga nóis, meu parceiro Samuel Marro, Neto Pizê, vai, vai meu swingueiro Vai no balançado, eu tô vaqueiro, quer Pizê, né, então tom Olha, eu chamei a novinha, pai, no particular E ela deu risada e deu, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia, você é meu Chamei a novinha, pai, no particular E ela deu risada e deu, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia, eu tava louca Ela tava louca, murchapada, abençoadinha, todorizada, danada, danada 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 Olha, eu chamei a novinha, pai, no particular E ela deu risada e deu, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia, você é meu Eu chamei a novinha, pai, no particular E ela deu risada e deu, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia, ela tava louca, murchapada, abençoadinha, todorizada, danada, danada 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 I'm a care for you I'm a care for you Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, olha que é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, quer esquecer Tu ex-mulher? E vem pro cabaré, eu disse, vem pro cabaré Eu disse, vem pro cabaré, quer esquecer Tu ex-mulher? E vem pro cabaré, eu disse, vem pro cabaré Vem pro cabaré Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, olha que é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher? É o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, quer esquecer Tu ex-mulher? Eu disse, vem pro cabaré, quer é o melhor lugar pra tu existir Tu ex-mulher, quer você? Tu ex-mulher, quer é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, quer é o melhor lugar pra tu existir Io? Toma, papai! É um sucesso, menino! Isso é diferenciar! É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Quem sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marrinha que eu deixei no meu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele soubesse A marrinha que eu deixei no seu cangote Vai Olha só vocês Menino Ouvir, ouvir Alô, Pedro Sol Alô, Pedro Sol Isso é diferenciar Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro À meia-noite eu tô aí Encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente Eu vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô, cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro À meia-noite eu tô aí Encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente E eu lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente E eu lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eita menina Esse é diferenciado papá É comer uns peitos E vai pro ponto da Ciara papá Aqui na Bela Vista Cervejinha gelada Somos Trim É show papá Eita menina É comer seus peitos E vai pro ponto da Ciara Lá do pioto da Bela Vista Se veja gelada Vai lá em Ciara Bora meu amigo Tudo só Já vamos tudo ao vivo Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo Ela tá riu todo mundo E não tem Esse é o ditado Que eu já ouvi falar O pau que nasce em tudo Nunca vai se endereitar Esse é o ditado Que eu já ouvi falar O pau que nasce em tudo Nunca vai se endereitar Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem Esse é o ditado Que eu já ouvi falar O pau que nasce em tudo Nunca vai se endereitar Esse é o ditado Que eu já ouvi falar O pau que nasce em tudo Nunca vai se endereitar Esse é o ditado Que eu já ouvi falar E pau que nasce e tudo nunca vai se direitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce e tudo nunca vai Eita KS Produção Grava, tudo ao vivo, papai Alô, dedo do faredão Olha meu swing, chama meu Henrique, é menino Quer pisele, então toma, Júlio cantou Vai Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na lança, tu me chama de meu bem Comprei uma lança, papai fora com ela Em cima da minha laje, eu tacou, tu eu tacou nela Comprei uma lança, papai fora com ela Em cima da minha laje, eu tacou, tu eu tacou nela Bota um pudom no doce e faz um movimento Júlio vem pro baixo, é Manoel Bota dentro, olha aqui dentro Todo mundo bota dentro, olha aqui dentro Meu pedinho bota dentro, olha aqui dentro Aqui dentro, meu Henrique, bota dentro Olha aqui dentro, aqui dentro Meu Edinho, bota dentro, olha aqui dentro E dentro, vai Olha aqui dentro, lá aqui dentro E todo mundo bota dentro, olha aqui dentro E dentro, e todo mundo bota dentro Olha aqui dentro, e dentro Meu Julinho, bota dentro, vai Chama meu Henrique, respeita meu piseiro Aqui é a diferença da pisada Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na lança, tu me chama de meu bem Comprei uma lança, papai fora com ela Em cima da minha laje, eu tacou, tu eu tacou nela Bota o botão no doze e faz um movimento E Júlio vem pro baixo, é Manoel Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu pedinho Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Henrique Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Edinho Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Julinho Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Henrique Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Julinho Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Pedinho Bota dentro, olha aqui dentro E dentro, meu Henrique Bota dentro Vai! Chama meu sonho Aqui é o diferencial da pisadinha É de Carlos Percursa e Henrique Teca Menino Respeita meu piseiro Vai no balançado Chama meu Henrique Meu parceiro é do piseiro E só com o albarro Junto e misturado Suiga, suigão, menino Quer piseiro então, todo E a novinha só se acaba em cima Do meu paredão Olha, tá casando Todo mundo E quando eu jogo O rabitão Ela se encolchapada E louquinha de pé Novinha se revela Quando você madetece E a novinha só se acaba em cima Do meu paredão Na casa Todo mundo E quando eu jogo O rabitão Ela se encolchapada E louquinha de pé Novinha se revela Quando você madetece Faz a DCTA Bebequinha Múlvado Esse é na loa Mas quem comecei no p celular Que quer tomar a sarada Que é quem quer tomar Eu tô me deitofando Bebequinha Múlvado Esse é na loa Mas quem comecei no pardo Que é tomar a sarada Que é quem quer tomar Eu tô me deitofando E a novinha só se acaba em cima do meu paredão Na casa do tumulto e quando eu jogo o rabetão Ela se encolchapada e louquinha de pé Novinha se revela quando você manda Desce lá novinha só se acaba em cima do meu paredão Na casa do tumulto e quando eu jogo o rabetão Ela se encolchapada e louquinha de pé Novinha se revela quando você manda Desce faz a decidir Bebequinha não vai Me senta lá atrás Quem começou não vai Quem não passa rata Quem não passa rata Quem não passa rata Bebequinha não vai Me senta lá atrás Quem começou não vai Quem não passa rata Quem não vai Me senta lá atrás Vai meu rei Quer piseira então toma Pra que os diferenciar da pisadinha Meu parceiro é Henrique Tec e é de percurso Chama meu swing Quer piseira então toma Meu parceiro é Samuel Barro Me conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira e só votava na segunda peste Uma novinha como é safada Não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda 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 Sei que você é safada Mas é gostosa de mundo Vai meu rei Despeito Aqui é o diferenciar da pisadinha Programa Fala mal de ti Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira e só votava na segunda peste Uma novinha como é safada Não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira e só votava na segunda peste Uma novinha como é safada Não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda Vem cá Raimunda Pensei na mina safada, mas é gostosa de puta Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de puta Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Pensei na mina safada, mas é gostosa de puta Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de puta Chama o meu sininho, despeita meu piseiro Meu parceiro é do piseiro em São Paulo Vá com foto do Espeto e nossa amiga Ceara, Beto Ristão, T. Do São e Gerson. Vai, meu RQ, minha equipe do Piseiro. Olha, vou pinotizar na sua teca, fata 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 Vou pinotizar na sua teca, fata Quer piseira, então toma Meu parceiro é do piseira Olha, vou pinotizar na sua teca, fata Olha, vou pinotizar na sua teca, fata Pedro Sol e Jeff Sosson Minha equipe do piseiro Você tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração É quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo uma atualização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido Eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Alô, piseiro Você tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo uma atualização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Puxa, menino Isso é diferenciar Ô, perca o sabão da pôr, menino Falou, Pedro São Tá já chegando a liberação, papai Pra nós ir continuar o nosso piseiro Eu não aguento ficar em casa Só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar o cabaré Amar os meus amigos pra fazer uma vaquinha Tu atos lá pra casa, o resto que sobar é minha Tu as putas pra casa, o resto que sobar é minha É puta na gaiola, dentro da banheira Soltando fumaça e virando a nossa inteira E eu daquele jeito, o cabaré com jeito Do ar nega no colar, no tamanho do desmante O meu sonho tem oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem quarenta e oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem quarenta e oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem quarenta e oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Eu não aguento ficar em casa Só brigando com as mulheres Vou dar um escapulito e vou fechar o cabaré Chamar os meus amigos pra fazer uma vaquinha Duas putas pra cá, do resto que são baraninha Duas putas pra cá, do resto que são baraninha É puta na gaiola, dentro da banheira Soltando fumaça e virando a nossa inteira E eu daquele rede, meu cabaré com rede Duas negas no coro, olha o tamanho do derrante Eu tenho 48 horas, a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem 48 horas, a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem 48 horas, a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem 48 horas, a mulher me procura E o baguinho é dedo no meio de tantas lutas Vá, menino! Bora, GG do Paredão! Bora, Pedro Sô! Eita, sucessão, menino! Vem que derra! Vá, papai! Alô, TV Cariri! Eita, sucessão!